Boa tarde, gente. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, meus chicotes. Gente, desculpa aqui de novo no carro, porque hoje eu estou sem casa. O pintor tá indo embora agora. Sou sem casa, gente. Releve. Foque aqui no assunto. Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu casamento sem amor. É incrível como as pessoas afirmam coisas que elas nem sabem, né? Mas eu acho mesmo que são pessoas que estão próprios afim de despejar veneno, porque tem alguma coisa errada na vida, ou que tá triste, ou que tá alguma coisa. E vêm e afirmam coisas, assim, jogam veneno aí nas redes sociais. E a gente que dá a nossa cara pra bater aqui no YouTube, somos as principais vítimas dessa pessoa, né? Mas eu não tô aqui pra... Nossa, você dá muita ideia pros haters. Não, 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 não. Tô aqui pra isso, não. Eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto que é bem ocorrente aqui na Itália, né? Documento, estadia aqui na Itália e tudo quanto, né? Eu recebi um comentário de uma pessoa falando comigo que se vê, se vê que eu sou uma brasileira que casou por causa do documento, que casei pra me estabilizar aqui na Itália, pra me ficar legal aqui na Itália, que se vê que eu casei sem amor. Primeira coisa. Gente, como tem como olhar pro David e não se apaixonar? Não tem como, né? Eu já fiz o vídeo falando de como eu conheci meu esposo, vou fazer pra vocês. Mas vou fazer, gente, no dia que eu tiver mais vontade de chorar. Hoje eu não tô com vontade de chorar, não, porque é um vídeo que me toca muito esse vídeo. Então, assim, não tem como, né? Você olhar pro David e não se apaixonar. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, que foi o fato que eu acho que, além dele ter gostado de mim, né? Óbvio, foi o fato que fez ele ter mais confiança na nossa relação. Quando eu conheci meu esposo, eu já tinha meu documento pra viver aqui na Itália o resto da vida se eu quisesse. Por quê? O meu irmão, há muito tempo, ele é cidadão italiano. Então, ele pôde fazer pra mim o documento de iradjundimento familiar. Que é um documento que é como se você quisesse os seus familiares perto de você. E quem é cidadão italiano, pode fazer pra mãe, pai, irmão e sobrinho. Então, como eu posso fazer pros meus familiares agora, meu irmão pode fazer também pros familiares dele, né? Então, quando eu cheguei na Itália, ele fez esse documento pra mim de iradjundimento familiar. Quando eu conheci meu esposo, então, eu já tinha esse documento. Eu poderia ficar aqui na Itália pra sempre se eu quisesse, que não era meu sonho. Eu não queria morar aqui na Itália, eu queria ter o documento, eu queria. Apesar que eu vim sem saber até que ele poderia fazer esse documento pra mim. Quando eu cheguei aqui, que ele descobriu que ele poderia fazer, ele fez e eu usufruí desse documento. Pensei, já que eu tenho documento, todo verão eu vou vir fazer o verão, trabalhar no verão e vou embora pro Brasil. Porque eu nunca tive um sonho de morar aqui na Itália, nunca. Então, eu nunca tive a ideia de dar o golpe do baú em um italiano. Deus sabe disso, disso no meu coração, Deus sabe. E eu me emociono porque eu lembro de como foi conhecer o David, meu Deus. Eu já tô me emocionando aqui já. Então, gente, assim, eu nunca tive a ideia de morar aqui. Mas tive o documento. Foi tudo tão fácil pra mim aqui na Itália, sabe. Quando você chega no lugar e as coisas vão se abrindo, as coisas vão se encaixando. Então, o que é isso? Deus. Então, eu não casei com ele pra ter o documento. Porque eu já tinha. Então, acho que até isso foi uma... Aqui na Itália se fala espinta. Foi uma coisa que deu mais vontade dele casar comigo. Porque ele sabia que eu não tava casando com ele por causa do documento. Porque eu já tinha o documento pra morar aqui pra sempre, se eu quisesse, né. Então, agora eu tô à espera da cidadania, né. Porque eu casei, fiz os documentos, fiz tudo o pedido. Só que agora eu tô esperando ela chegar. É uma coisa que demora. Dois anos. E vai fazer dois anos em dezembro desse ano. Então, esse ano ela tem que chegar pra mim. E meu esposo ficou muito chateado quando ele foi uma vez dar os convites do nosso casamento. E uma pessoa que ele aprecia bastante e falou com ele assim. E ele até mudou muito a relação com essa pessoa. Porque o meu esposo, gente, ele não é a pessoa que sai pegando ranço de todo mundo. Mas quando ele pega ranço de uma pessoa, você pode ter certeza. Sagitariano, né. Ele é muito aberto à amizade e tudo. Assim, mesmo que ele é um pouco tímido, né. Mas ele é muito... Mas se ele pegar ranço de uma pessoa, ele pega ranço mesmo. Acabou. Aquela pessoa pra ele, ele conversa, ele é muito diplomático, mas a pessoa pega ranço. Ele ficou muito chateado porque ele ficou... Nesse dia eu vi ele muito abatida, meu esposo. Me dá vontade de chorar porque quando eu vi ele triste, quando eu vejo ele triste, eu fico triste também. E eu fiquei triste por essa coisa que aconteceu. Ele foi dar o convite pra essa pessoa e a pessoa falou. Você é doido? Essa menina tá casando com você por causa do documento. Gente, mas depois chegou em casa, ele chegou arrasado. Aí ele falou, se eu pudesse, eu teria até desconvidado essa pessoa, mas como que eu faço, né. Aí na hora ele falou com a pessoa. É por isso que eu tô querendo fazer esse vídeo, porque talvez possa ter dúvidas, né, em algumas pessoas em relação a isso. Ele disse, não, ela tem documento pra ficar aqui pra sempre, se ela quiser. Ela não precisa de casar comigo pra ter documento. Ela tem documento, ela tem direito até à cidadania, se ela quiser. Sem mesmo casar. Mas ele ficou muito chateado com esse comentário. Então, se por acaso, né, que eu acho que quem me segue, quem vê a minha relação com o meu esposo, quem acompanhou o nosso casamento, né, que eu vou repostar o vídeo pra vocês, mas eu tenho que tirar a música dele, famosa, porque tem direitos autorais e o YouTube não aceita. E também, contando a história como a gente conheceu, eu vou refazer o vídeo, porque eu tive que tirar o vídeo do ar por causa dos direitos autorais. Quem acompanha a gente, quem vê a nossa história, sabe que é verdadeiro, que não tem nada a ver com o interesse, não tem nada a ver com documento, nada a ver com isso. Mas se por acaso tiver ficado alguma dúvida, eu quis fazer esse vídeo, gente, quando eu casei com o meu esposo. Eu acho que foi esse também o motivo da família dele. italiano, vocês sabem, né, que primeiro eles te cheiram pra depois gostar de você. Mas uma ponta a mais que eu tive foi o fato de eu entrar pra vida dele já com o documento pra ficar aqui. Então, a família dele viu logo que eu não tava afim, interessada em documento nenhum, entendeu? Eu já tinha meu documento independente e eles viram que eu não tinha intenção nenhuma de morar na Itália. Dá pra ver que foi um período de muito difícil de adaptação, de fazer uma vida aqui na Itália. Então, eles viram isso em mim, que eu não tava querendo dar o golpe em ninguém. Eu já tinha meu documento, eu já tinha meu trabalho, eu já tinha minha vida profissional no Brasil. Então, eles viram que eu não tinha nada disso. Então, eu recebi esse comentário, eu fiquei chateada. Eu não fiquei chateada, porque eu sei que não é isso. Mas, como talvez alguém possa ter pensado isso, né? Eu vejo que tem muitas meninas que fazem isso, às vezes, de casar com a pessoa só por causa de documento, por causa de estadia, por causa de coisa. Eu vim aqui falar pra vocês que eu nunca precisei disso. Porque quando eu pisei na Itália, o primeiro ano que eu vim, eu fiquei aqui inteiramente legal com o documento. E poderia voltar quantas vezes eu quisesse, poderia morar aqui quantas vezes eu quisesse, por quantos anos eu quisesse. Porque eu sempre tive o documento pra ficar aqui, né? Pra morar aqui pra sempre, se eu quisesse. E tem muitas meninas também que começam uma relação com o cara, se apaixonam, mas não tem o documento pra ficar. Não quer dizer que ela tá casando com um cara também interessada no documento. Ela tá unindo útil ao agradável, eu acredito nisso. Mas, no meu caso, eu já tinha o documento pra ficar aqui na Itália. Pra sempre, se eu quisesse. Então, gente, foi amor mesmo. Não foi nada de interesse, porque... Até me emociono, porque... Deus sabe o tanto que esse homem mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou o meu... Aí, já falei que eu não queria chorar. Deixaram... Me mudou como ser humano mesmo, sabe? Como ele me fez crescer como ser humano. E desde quando eu conheci ele... Eu falei, não... Eu quero esse homem pra minha vida. Eu quero essa pessoa. Ela é uma pessoa boa. Sabe aquela pessoa... Boa? Que não deseja mal pra ninguém. Então... Já me emocionei. Então... Foi com amor o meu casamento. E com muito amor. Amor. Meu casamento se resume em uma palavra. Amor. Amor, amor, amor e amor. Então, eu não fui por... Por interesse no documento. Se alguém tinha alguma dúvida, né? Em relação a isso. Eu falo com vocês que não, porque eu já tinha o meu documento. Mas mesmo que não fosse... Que eu não tivesse meu documento. Seria mesmo assim por amor. Porque quem me conhece sabe que eu não consigo ficar com a pessoa que eu não gosto. Entendeu? Por isso a pessoa pode me dar um rio de ouro. Se eu não gostar, eu não consigo dar um beijo na pessoa. Eu não consigo. Gente, eu sou canceriana. Então... Eu não consigo, tá? Então... É esse vídeo. E... E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu não tô aqui criticando também as meninas que vêm pra cá sem documento e casa com cara. Porque eu tenho certeza que muitas, a maioria, é sem interesse mesmo. O inútil ao agradável. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí essa parte um pouco emotiva. Porque, gente, eu sou canceriana, como eu falei com vocês. E, gente, eu não acredito muito em signo. Mas, gente... Eu acredito muito, assim, em coisas que vão... Vai acontecer com você. Mas que tem características e tem qualidades que bate... Bate. Bate, tá, gente? Bate. Meu marido é sagitariano. E tem realmente muitas qualidades que batem. E é isso. Se gostou, dá like. Se inscreva aqui no canal. Lembrando que não é um vídeo da satisfação para esse comentário infeliz que eu recebi. Se, por acaso, alguém não sabia, né? Tinha alguma dúvida ainda no ar. É isso. Então, se gostou, dá like. Se inscreva aqui no canal. Me sigam lá no meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Mil beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.